Bom, você pode me ver? Interessante. Não, não são todos que podem me ver. Você tem medo de fantasmas? Bom, não entre em pânico, mas viva eu não estou. Não poderia estar. Você é bem esperto. Criança esperta. Já sabe o que eu vim fazer aqui? Sim, eu sei. Outros peculiares, no caso não, mas vieram te contar algumas histórias. Não sei se... Eu não posso ficar muito tempo. Umas casas para assombrar ainda. Infelizmente, eu não vim te assombrar, eu só vim. Não, não, não. Eu não sou ruim. Mas na eternidade a gente tem que fazer alguma coisa para se divertir, não é? Agora, vamos à história de Hyoji. Uma das pessoas que podiam me ver. Será que você é como ela? Muitas pessoas podem nos ver, mas poucas são como ela. Se aproxime, tire os seus genelos. Aconselho. E preste bastante atenção na história de Hyoji. Havia uma mulher peculiar chamada Hyoji. Ela tinha um tom de voz alto e alegre. E sua pele era morena escura. E elas... Ela via fantasmas. Não tinha o menor medo deles. Quando criança, a irmã gêmea morreram afogadas. E o fantasma dela tinha sido sua melhor amiga durante toda a infância. Elas faziam tudo juntas. Corriam pelos campos de babolas que cercavam a casa. Brincavam de esconde-esconde na praça da aldeia. E ficavam acordadas até tarde contando histórias assustadoras sobre pessoas vivas uma para a outra. A irmã fantasma até a acompanhava a escola. Como mais ninguém via, ela divertia Hyoji fazendo caretas malcriadas para a professora. E sussurrava as respostas de outros alunos para a irmã durante as provas. Ela poderia até gritar, já que ninguém além de Hyoji ouviria. Mas achava melhor falar baixinho. Só por precaução. Precaução. No dia que Hyoji completou 18 anos, a sua irmã teve que se ausentar por um tempo para resolver alguns assuntos no alento. Quando você volta? Perguntou Hyoji triste. Era a primeira vez em que ela se separava, desde a morte da menina. Apenas daqui a alguns anos, vou sentir muita saudade. Respondeu Hyoji. Não mais do que eu vou sentir de você, disse Hyoji muito triste. A irmã abraçou. Tente fazer alguns amigos. Aconselhou ela e desapareceu. Hyoji tentou seguir o conselho da irmã, mas nunca tivera sequer um amigo vivo. Ela aceitou o convite para uma festa, mas não conseguiu puxar assunto com ninguém. Seu pai convidou a filha de um colega de trabalho para tomar um chá na casa dele. Mas Hyoji ficou travado e se sentiu estranho. Você gosta de brincar de esconde-esconde? Foi a única coisa que ela conseguiu pensar para dizer. Isso é brincadeira de criança? Respondeu a mulher e com uma desculpa foi logo embora. Eu te concluí o que preferia a companhia de pessoas mortas à de pessoas vivas. Somos muito mais agradáveis. Por isso decidiu fazer outros amigos fantasmas. Mas isso também tinha certas dificuldades. Embora Hyoji visse fantasmas, não era tão fácil se aproximar deles. É que fantasmas são um pouco como gatos. Não era fácil se aproximar. Nunca estão perto quando você quer e raramente aparecem quando são chamados. Hyoji foi a um cemitério, esperou horas e horas, mas nenhum fantasma foi falar com ela. Ficaram do outro lado, observando-a muito reservados e desconfiados. Ela pensou que talvez tivessem morrido há muito tempo e aprendido a não confiar em vivos. Hyoji começou a frequentar funerais, mas como a morte de conhecidos não era algo muito frequente, na vida dela foi preciso recorrer ao funeral de estranhos. Quando os presentes perguntavam o que ela estava fazendo ali, Hyoji alegava ser uma parente distante. Em seguida, perguntava se o falecido tinha sido uma boa pessoa e se ela gostava de correr nos campos ou brincar de esconde-esconde. Os parentes do defunto a achavam estranha e ela era a mesma. Os fantasmas sentindo a reprovação dos familiares a ignoravam. Foi mais ou menos nessa época em que os pais de Hyoji morreram. Talvez eles se tornem meus amigos fantasmas, pensou ela. Mas não, eles foram ao encontro da filha morta e deixaram Hyoji completamente sozinha. Então Hyoji teve uma outra ideia. Vender a casa dos pais e comprar uma casa mal-assombrada, já que viria com os fantasmas incluídos. Ela então saiu à procura de uma casa nova. O corretor de imóveis achou que Hyoji era de estranha e ao era mesmo. Uma cliente frustrante, pois sempre que ele mostrava um bom imóvel, ela apenas perguntava se alguma coisa terrível já havia acontecido ali. Como um assassinato, um suicídio ou melhor ainda, um assassinato e um suicídio. E ignorava a cozinhão e a sala do estágio cheia de luz natural. Só queria saber de olhar o sótão e o porão. Até que ela finalmente encontrou uma boa casa mal-assombrada e a comprou. Mas só depois de se mudar pra lá foi que descobriu que o fantasma da propriedade só cumpria meio expediente na residência. Aparecendo algumas noites para chacoalhar umas correntes e bater botas. Não vá, pediu Hyoji alcançando o fantasma quando ele estava de partida. Desculpe, tenho outras casas para assombrar. Respondeu ele e saiu apressado. Hyoji se sentiu enganada. Um fantasma de meio período não bastava. Afinal, tinha sido muito difícil encontrar uma casa mal-assombrada. E aquela não era mal-assombrada o suficiente. Precisava de uma casa mais mal-assombrada. A casa mais mal-assombrada do mundo, concluiu. Ela comprou livros sobre o assunto e fez pesquisas incessantes. Perseguiu seu fantasma de meio período gritando perguntas enquanto ele corria de aposento em aposento fazendo barulho. Fazendo um barulho metálico, batendo uma porta ali e outra aqui. Ele sempre dava a impressão de estar atrasado para alguma assombração mais importante. Coisa que Hyoji tentava não levar para o lado pessoal. O fantasma disse algo sobre Coimbra e foi embora às pressas. Hyoji mais tarde descobriu que se tratava de uma cidade em Portugal. E depois disso foi bem simples localizar uma das residências. Qual das residências locais era a mais mal-assombrada. Ela entrou em contato com o homem que morava lá. E os dois passaram a se corresponder por cartas. Nas quais ele relatava ser atormentado dia e noite por gritos, incorpóreos e garrafas flutuantes. As quais ele respondia dizendo como aquilo lhe parecia adorável. Apesar de achar isso estranho, o homem percebeu que a jovem escrevia com grande amabilidade. E foi por isso que quando ela propôs comprar a casa, a recusa dele foi feita com a maior delicadeza possível. A propriedade estava em sua família via gerações, explicou ele. E assim deveria permanecer. Era o fardo que lhe cabia carregar. Hyoji estava começando a se desesperar. Em um momento de extrema pressão, ela chegou a considerar a ideia de matar alguém para que o fantasma da vítima assombrasse. Mas logo se deu conta que não seria um jeito muito bom de começar a amizade. Foi quando tomou uma decisão. Como não podia comprar a casa mais mal assombrada do mundo, ela iria construí-la. O primeiro escolheu a localização mais sombria que conseguiu pensar. Em um alto de uma colina, onde tinha sido realizado um sepultamento coletivo durante o último surto de peste. Em seguida, coletou os materiais de construção mais sombrios que conseguiu encontrar. Madeira resgatada de um naufrágio sem sobreviventes. Tijolos de um crematório. Colunas de pedra de um asilo de indigentes. Que se incendiara com centenas de pessoas em seu interior. E janelas do palácio de um príncipe louco que envenenara a própria família. Hilde decorou a casa com móveis e tapetes. E objetos de arte adquiridos de proprietário de outras casas não assombradas. Incluindo uma escrevaninha do homem de Portugal. Que me... Incluindo uma escrevaninha do homem de Portugal. Que emitia, precisamente, às três horas da madrugada. Um choro de bebê. Só por garantia. Por um mês inteiro, Hilde cedeu a sala de visitas para famílias. Enlutadas e realizarem velórios. E então, após soar abadalada. Da meia-noite. Durante uma tempestade buifante. Ela se botou para lá. Hilde não se decepcionou. Não de imediato. Havia fantasmas por toda parte. Na verdade, havia... Mal havia espaço na casa para brigar todos neles. Fantasmas lutavam o porão e o sótão. Brigavam por espaço embaixo da cama. E nos armários. Faziam fila para usar banheiro. Eles não usavam banheiro. Como os vivos, é claro. Mas gostavam de ajeitar o cabelo no espelho. Para mantê-lo sempre desgranhado e assustador. Estavam sempre dançando no gramado. Porque... Não porque gostassem de dançar. Mas porque as pessoas enterradas no terreno da casa. Tinham morrido em meio a uma epidemia de dança. Os fantasmas batiam canos. Chacoalhavam janelas. E arrefeçavam livros das prateleiras. E onde foi de incômodo e incômodo se apresentando. Você consegue ver a gente? Perguntou o fantasma de um rapaz. E não está com medo? Nem um pouco. Respondeu Hilti. Adoro fantasmas. Você gosta de brincar de esconde-esconde? Não. Desculpe. Amorou o fantasma e lhe deu as costas. Ele pareceu decepcionado. Como se um único desejo fosse assustar alguém. E Hilti houvesse lhe roubado uma oportunidade. Então ela fingiu estar com medo do fantasma seguinte. Que encontrou. O de uma senhora que estava na cozinha. Muito ocupada em fazer facas flutuarem. Gritou Hilti. O que está acontecendo com minhas facas? Devo estar enlouquecendo. Aparentemente satisfeita. A velha recuou e ergueu os braços para fazer as facas voarem ainda mais alto. Porém tropeçou em um fantasma que rastejava pelo chão. A velha desabou e as facas caíram com um grande estalhaço na bancada. O que pensa que está fazendo? Não vai que eu estou tentando trabalhar. Gritou o velha fantasma para o fantasma rastejante. Olhe por onde anda. Gratou em resposta o fantasma que rastejava. Olhar por onde eu ando. Hilti começou a rir. Foi mais forte do que ela. Os dois fantasmas pararam de discutir. Encararam a garota. Acho que ela consegue nos ver. Diz o fantasma que rastejava. É óbvio que consegue. E não está nem um pouco assustada. Não. Eu estava assustada sim. Sério. Dizia Hilti segurando o riso. O fantasma da velha senhora se levantou. Espanou de si mesma a poeira. Você está debaixando de mim. Nunca fui tão humilhada em toda a minha morte. Diz ela. Hilti não sabia o que fazer. Primeiro tinha tentado ser ela mesma. E quando isso não deu certo, tentaram agir conforme as expectativas dos fantasmas. Mas isso também não funcionara. Desanimada, ela foi até o corredor. Onde os fantasmas faziam fila para o banheiro. Alguém aqui quer ser meu amigo. Sou muito legal e sem muitas histórias assustadoras sobre os vivos. Que vocês talvez gostariam de ouvir. Mas os fantasmas apenas olharam para o chão. E não disseram nada. Dava para ver o desespero da garota. O que os constrangeu. Depois de um longo silêncio. Ela se afastou. O rosto ardendo de vergonha. E foi se sentar na varanda. Ficou ali vendo os fantasmas da peste dançando no jardim. Tinha fracassado. Não se pode forçar as pessoas a serem suas amigas. Nem mesmo as mortas. Serem ignorada era ainda pior do que se sentir sozinha. Por isso Hilde fez planos para vender a casa. Os primeiros cinco interessados saíram correndo assustados. Antes mesmo de passarem pela porta principal. Hilde então tentou expulsar o exército de fantasmas da casa. Vendendo parte da mobília com um assombrado de volta aos seus donos originais. Ela escreveu uma carta para o homem da escrivaninha. Para o homem de Portugal. Perguntando se ele estaria interessado em receber de volta a escrivaninha que chorava. E ele respondeu imediatamente. Não queria ir embora. Mas esperava que ela estivesse bem. E assinou a carta assim. Seu amigo. João. Hilde ficou vários minutos olhando fixamente para aquelas palavras. Será que podia realmente considerar aquele homem um amigo? Ou será que ele estava apenas sendo gentil? Ela escreveu em resposta. Manteve o tom da carta leve e alegre. Mentiu. Diz que ia bem. Perguntou como ele estava. E assinou a carta assim. Sua amiga. Hilde. João e Hilde trocaram mais algumas cartas. Eram curtas e simples. Apenas amenidades e observações sobre o clima. Hilde ainda não tinha certeza se João a considerar uma amiga. Ou se estava sendo educado. Até que ele encerrou uma das cartas assim. Se um dia vier a Coimbra. Eu ficaria honrado se me visitasse. Naquele mesmo dia ela providenciou uma passagem de trem para Portugal. A noite encheu de roupas um pau de viagem. E na manhã seguinte bem cedo. Tomou uma carruagem até a estação de trem. Adeus fantasmas. Volto em algumas semanas. Gritou ela alegre da porta de casa. Os fantasmas não responderam. Hilde ouviu algo se estilhaçar na cozinha. Mas deu de ombro se saiu andando em direção a Carrotinho. A viagem levou uma semana. Com Hilde sofrendo com o calor e a poeira para chegar a casa de João em Coimbra. Durante a longa jornada tentou se preparar para uma eventual decepção. Os dois se davam bem para a correspondência. Mas ela sabia que provavelmente não gostaria dela pessoalmente. Pois ninguém gostava. Portanto era preciso cogitar tal possibilidade. Ou a dor de mais uma rejeição a deixaria arrasada. Ele morava no alto de uma colina. Uma mansão de aparência espectral. Que parecia observá-la pelos olhos das janelas rachadas. Quando Hilde se encaminhava para o portão. Um bando de corvos negros levantou o voo. Grossitando. De um carvalho morto que havia no jardim. Ela viu um fantasma pendurado por uma corda na sacada do terceiro andar. Acenou para ele. O fantasma acenou em resposta. Surpreso. João atendeu a porta e convidou Hilde para entrar. Ele era simpático e agradável. Ajudou Hilde a tirar seu casaco de viagem empoeirado. E serviu um bolo acompanhado de chá de canela com leite. João falou de assuntos leves. Perguntando sobre como tinha sido a viagem. Sobre como o tempo estiver. Era pelo caminho. E sobre modos de se fechar na terra natal de Hilde. Mas ela não parava de se enrolar com as respostas. E teve certeza absoluta que estava fazendo papel de boa. Quanto mais pensava em como parecia doa. Mais dificuldade tinha em dizer qualquer coisa. Por fim. Depois de um silêncio especialmente imparaçoso. João perguntou. Fiz alguma coisa que a ofendeu. E Hilde sabia que tinha arruinado a melhor chance que já tivera de fazer um amigo de verdade. Para esconder as lágrimas que sentia brotar nos olhos. Ela se levantou e correu para a sala do lado. João não foi atrás dela de imediato. Permitiu que Hilde tivesse um momento de privacidade. Ela ficou parada no canto do escritório chorando. Em silêncio com as mãos cobrindo os olhos. Furiosa consigo mesma e muito, muito envergonhada. Então depois de alguns minutos houve um baque surdo atrás de si. E se virou. O fantasma de uma menina estava parado junto a escrivaninha. Derrubando canetas e pesos de papel no chão. Pare com isso. Você está fazendo uma bagunça na casa do João. Olhou Hilde enxugando as lágrimas. Você consegue me ver? Diz a menina. Sim. E vejo que você já está bem grandinha para pregar peças. infantis nas pessoas. Sim, senhora. Aqueceu a menina. Um fantasma. E desapareceu através da parede. Você falou com o fantasma. Diz o João. Hilde levou um susto ao vê-lo na porta. Sim. Consigo vê-los e falar com eles. Essa aí não vai te incomodar mais. Pelo menos não hoje. João estava impressionado. Ele se sentou e contou aí de tudo que os fantasmas faziam para dificultar sua vida. Não o deixavam dormir à noite. Assustavam as visitas. Quebravam suas coisas. Eles já tentaram conversar com eles, mas sem sucesso. Certa vez chamaram o padre para expulsá-los. Para expulsá-los. Mas isso só os deixou com mais raiva. E na noite seguinte eles quebraram ainda mais seus pertences. Você precisa ser firme com eles. Você precisa ser firme com eles, mas compreensivo. Não é fácil ser fantasma. Eles querem se sentir respeitados como todos nós. Explicou Hilt. Você acha que poderia conversar com eles por mim? Perguntou João gentilmente. Posso tentar, é claro. Ela se deu conta que estavam conversando. Havia alguns minutos. Sem palavras hesitantes ou pausas desconfortáveis. Hilt começou a fazer a tarefa naquele mesmo dia. Os fantasmas tentaram se esconder. Mas ela sabia onde eles gostavam de ir. E os persuadiu pacientemente a sair para conversar cada um de uma vez. Algumas das conversas duraram horas com Hilt discutindo e insistindo. Enquanto João observava em silenciosa admiração. Levou três dias e três noites. Mas no fim Hilt conseguiu convencer a maioria dos fantasmas a deixar a casa. Aos poucos que permaneceram. Ela pediu que pelo menos não fizessem barulho enquanto João dormisse. E que caso precisassem derrubar objetos das mesas. Tentassem poupar as relíquias de família. Não só a casa se transformou. Mas João também. Por três dias e três noites. Ele observara Hilt. E por três dias e três noites. Seus sentimentos por ela se aprofundaram. Hilt por sua vez também passara a ter sentimentos por João. Agora ela conseguia conversar com ele sobre qualquer assunto. E tinha certeza de que eram amigos de verdade. Mesmo assim, no entanto, estava cautelosa. Para não parecer ávida demais ou abusar da hospitalidade de João. E foi por isso que, no quarto dia de visita, arrumou suas coisas e se despediu. Tinha decidido voltar para casa. Mudar-se para uma residência não assombrada e tentar mais uma vez fazer amigos juntos. Espero que tornemos a nos ver, disse Hilt. Vou sentir sua falta. Talvez um dia você possa ir me visitar. Eu adoraria. O cocheiro estava à espera para levar à estação de trem. Ela acenou em despedida e se dirigiu ao veículo. Espere! Não vá! Exclamou João. Hilt parou e se virou. Por quê? Porque eu me apaixonei por você. No instante em que ele disse isso, Hilt percebeu que o amava também. E voltou e subiu correndo os degraus. E os dois se jogaram nos braços do outro. Naquele momento, até o fantasma enforcado na palaustrada do terceiro andar sorriu. Eles se casaram. Hilt se mudou para a casa do João. Os poucos fantasmas que ficaram eram gentis com ela. Embora ela não precisasse mais de amigos fantasmas, porque agora tinha João. Em pouco tempo, eles tiveram uma filha e um filho. E a vida de Hilt se tornou mais completa do que ela jamais sonhara ser possível. Como se isso não fosse suficiente, em uma bela meia-noite, ela ouviu uma batida na porta da frente. E quem Hilt encontrou ali flutuando na varanda? Se não os fantasmas da irmã e dos pais. Vocês voltaram, exclamou Hilt. Nós voltamos há muito tempo. Mas você tinha se mudado, disse a irmã. Levamos uma eternidade para encontrá-la. Não importa, estamos juntos agora, disse a mãe de Hilt. Nesse momento, os filhos de Hilt saíram para a varanda com João, ainda esfregando os olhos por terem acabado de acordar. Papai, por que a mamãe está falando com o ar? Perguntou a menina. Ela não está falando com o ar, explicou João e sorriu para a esposa. Querida, é quem eu acho que é. Hilt abraçou um marido com um dos braços e a irmã com o outro. Então, com o coração a ponto de explodir de tanta felicidade, apresentou sua família morta. A sua família viva. E eles viveram felizes para sempre. Essa foi a história de Hilt, a mulher que era amiga dos fantasmas. Os fantasmas, às vezes, podem ser um pouco ariscos. Mas, de repente, se você tenta conversar, talvez a gente não te assuste. Talvez. Boa noite, turma bem. Tchauzinho.